Olá pessoas lindas e abençoadas, eu sou Cris Kohl e hoje eu tenho algo delicioso para compartilhar com vocês. Uma novidade maravilhosa, eu estou lançando o curso de pão de mel online, 100% online, você vai ter o certificado internacional da Be Happy by Cris Kohl, USA, LLC. Um curso rápido, fácil, muito prático e econômico também, onde estarei ensinando a receita do melhor pão de mel que você já experimentou na sua vida, o queridinho dos famosos, não sei se vocês conhecem um pouco do meu trabalho, mas vou deixar aqui o meu Instagram, dá uma olhadinha lá, tem fotos dos pães de mel, enfim, de todo o meu trabalho. Nesse curso eu estarei dando passo a passo da receita do melhor pão de mel que você já provou na sua vida. Eu estarei ensinando como fazer os mini pães de mel e também os pães de mel tradicionais, que são os grandes, esses daqui que vocês estão vendo. Se você quer ter o seu próprio negócio, sua independência financeira, ter o seu próprio business trabalhando com pão de mel, é um ótimo empreendimento pra você. E se você quer aprender pra você fazer na sua casa, pra sua família, ou pra festas, eventos, Natal, aniversários, casamentos, lembrancinhas, esse também é um curso que vai abençoar muito a sua vida. Esse curso você nunca mais esquecerá e tenha certeza de que toda vez que você fizer esse pão de mel e levar em algum lugar, vão te cobrar depois pra você levar de novo. Aqui abaixo eu vou deixar o link para você fazer a sua inscrição, são cinco vídeo-aulas, onde eu vou estar explicando pra vocês tudinho, desde o material, ingredientes, como fazer, quantidade, estarei dando dicas de tudo aquilo que eu aprendi em todos esses anos que eu venho fazendo pão de mel. Caso você tenha alguma dúvida, também vou deixar o meu WhatsApp. Deus abençoe, um beijo delicioso no seu coração e até em breve no curso de pão de mel.